Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, estou de volta aqui depois de um longo inverno É, você viu, o inverno foi tão longo que eu até deixei a barba crescer Aí vou tirar breve, acho que essa semana essa barba sai, não sei, vamos ver O negócio é o seguinte, eu vim aqui pra trazer uma informação muito importante e bem rápida pra todos vocês Jogo grátis, um jogo irado e grátis para todo mundo que tem o software da Epic Games, a Epic Store É o seguinte, vou mostrar pra vocês agora aqui com a tela, pera aí, deixa eu mudar a câmera aqui Pronto, pronto, tá aí ó, toda a minha tela aí pra vocês Então vamos lá, você vai vir aqui na Epic Games Store, beleza? Vem rolando aqui, se meu mouse funcionar, olha aqui que tá grátis Tem alguns jogos grátis hoje, mas tem que ser agora, agora, você vai lá Três jogos grátis, grátis, eu ia falar grátis Três jogos grátis, Tormentor vs Punisher, não vou baixar isso aqui de jeito maneiro Figments e Warzy, é isso aí, Warzy está 100% gratuito, eu vou comprar agora com vocês Você vem aqui ó, olha, gratuito, não é brincadeira não gente, está de graça mesmo Vamos, vamos, vamos lá, obter Isso aí foi, foi, validando Já está validando a minha conta Está lento na internet, está esquisito Estou comprando com vocês, fazer pedido Zero reais, está aqui ó, zero, 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 zero Voalá Pronto, está aí ó Warzy, é só instalar, jogar e baixar E aí, gostou dessa dica? Gostou? Se você gostou, já deixa seu like Se te ajudou a jogar um jogaço gratuito aqui de FPS Primeira pessoa aqui ó, adquirido gratuito Que delícia, de graça é melhor ainda Se você gostou, faz assim ó, deixa o like Deixa o comentário aqui, gostei para dar one Compartilha com seus amigos, para todos eles terem também esse jogo gratuito Warzy E se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, falou? Valeu, até o próximo vídeo, um abraço Eu fui Tchau, tchau